Pense em nós dois, hein, depois do feio O desmaloqueiro de quebrada na função Pense em nós dois, hein, é que o isqueiro Num mundo moderno, não dou voz pro coração Percebi pro prazer que ela tem Quando sai pro rolê, só te faz bem Vendo amanhecer, deu mais valor no visual Dois anos perdidos de namoro te fez mal Esse tempo me passou, o sofrimento fortalece a mulher Ninguém é que morre de amor Pode esperar que ele vai vir chorar no pé Ela tá mal intencionada